Ora bem, quem vai seguindo os meus vídeos aqui no canal sabe que eu tenho espalhadas pela casa uma série de lâmpadas inteligentes. A maior parte são da TAP, mas há umas semanas eu resolvi investigar a Wiz. Porquê? Porque a Wiz faz parte do grupo da Philips e é só por isso que são mais ou menos irmãs das Hue. Mas também são uma versão mais barata destas lâmpadas da Philips. Eu tenho então aqui esta caixa que é da Philips, como podes ver, só que também diz que ela é Wiz Connected, ou seja, o software com que ela funciona é desde logo da Wiz, sendo que na Amazon encontras à venda uma lâmpada igualzinha a esta, mas da submarca Wiz e por isso é desde logo mais barata do que esta. E só para que fique clarinho, eu repito, esta que aqui está é igualzinha a esta, só que esta é mais barata. Hoje é então um pouco disso que eu vou falar, mas também daquilo que consegues fazer com estas lâmpadas. Não só esta da Philips, mas também estas e estas, que elas sim são da Wiz. Fica por aí, se tens ou se queres ter iluminação inteligente em tua casa, então vai valer a pena. Olá, eu sou o Rui do Caiana, se ainda não subscreves este canal trata disso agora, é muito simples, e depois se ativares as notificações garantes que não perdes vídeo nenhum. Mas pronto, eu começo este pela lâmpada sobre a qual eu falei no início. Na verdade é um foco, segundo a caixa é de 4.7 watts, o que equivale a 50 watts. Na intensidade máxima atinge os 355 lumen, eu falo em intensidade porque essa é uma das variáveis nesta lâmpada. Por software e não só, podes então controlar a intensidade da luz. Se a queres na força máxima, podes, mas também a podes ter um pouco menos brilhante. A instalação é super, super simples, quer dizer, não é tão simples quanto o atarrachar uma lâmpada a um candeeiro e depois chegar ao interruptor e já está, mas mesmo assim é mesmo muito simples. Depois pões a lâmpada no candeeiro, na app dizes que queres adicionar uma lâmpada nova e o resto é mesmo facílimo. Lembra-te só de dizer em que divisão é que essa lâmpada está e está feito. Isto porque imagina que à noite queres desligar várias luzes na sala de estar. Se tiveres tudo bem configurado, só tens de desligar o indicador geral dessa sala e não tens de preocupar com mais nada. Ah, e já agora algo que eu não referi antes, mas que entretanto se deve ter tornado evidente para ti, é que este foco é GU10, ok? É este o formato dele. Francamente é o mais habitual hoje em dia, pelo menos das lâmpadas deste tipo, claro, os focos. Mas para além da intensidade da luz, esta lâmpada permite-te controlar ainda uma outra coisa que é a temperatura. A temperatura da cor. Sim, eu sei que é bem possível que este seja um conceito que te é estranho, mas explica-se facilmente. E é que, a menos que sejam lâmpadas coloridas, as lâmpadas são brancas. Só que esse branco varia. E é essa variação que é descrita pela temperatura. Mais uma vez, socorro-me da caixa para te mostrar que, ela diz aqui assim, que pode variar entre um branco frio e um branco quente. Os quentes são tons mais amarelados, são esses que tornam a tua casa mais confortável, mais intimista à noite. Por outro lado, os brancos frios têm mais a ver com a luz do dia, a luz do sol, aos nossos olhos. E no exterior, esses são brancos mais verdadeiros, vá, mas à noite são os brancos mais quentes, aqueles que deves utilizar em tua casa. Mas aproveito isto para mudar de lâmpada. Esta sim é mais tradicional. Aqui, sim, já aparece também a marca Waze. Muito rapidamente, deixa-me então dizer-te que esta é o equivalente a 100 watts, são 1521 lúmer. Mas tal como na anterior, o brilho aqui é variável. Nota também que ela é grande, ok? É uma lâmpada mesmo grandinha. E eu sublinho isto porque, nestes candeeiros do IKEA, que estás a ver agora, não foi fácil meter uma lâmpada, não foi esta, mas uma lâmpada igual a esta, lá dentro, ok? Em termos de software, como ela é Waze, a integração com o resto das lâmpadas correu super bem. Mas eis que chega a hora de dizer que eu pouco utilizei esse software. E porquê? Porque todas estas lâmpadas são compatíveis com a Alexa, assistente de voz da Amazon. E há anos que eu faço a gestão de tudo o que é inteligente aqui em casa com a Alexa. A configuração é quase instantânea. É verdade que tenho de partir da app da Waze, mas a partir desse momento em que tratas de a pôr a funcionar depois, é uma questão de passar para a app da Alexa. E está feito. O ganho é que passas a poder controlar estas lâmpadas Waze e as outras com a voz. Podes pedir para ligar, para desligar, para aumentar ou diminuir a intensidade. Os brancos mais frios ou mais quentos, também mudar a cor, no caso daquelas que mudam de cor, e tudo com a voz. E claro, da mesma forma que crias grupos na app Waze, também podes fazer isso com a Alexa. E assim, quando te apetecer desligar as luzes da sala, só tens de dizer desliga as luzes da sala e, puf, elas desligam-se. Sendo que também podes optar por agendar as luzes ligarem-se à hora X e desligarem-se à hora Y. E isto, mais uma vez, tanto na app oficial como na app da Alexa. Automatismos também dá, mas aí a Alexa começa a ganhar força. Isto porque, por exemplo, podes configurar para que de forma automática os stores se fechem em determinada hora, ou quando a intensidade da luz for de determinada forma, luz lá fora. E depois, nesse momento, também podes pedir para ligar as luzes. Tudo isto de forma automática. Não tens de estar em casa, só tens de ter um sensor de luminosidade, por exemplo, apontado para a janela. Quando fica demasiado escuro, os stores baixam-se automaticamente e liga-se a luz de casa. Perfeito. Perfeito, mas tudo via Alexa. Porque a Alexa tem a capacidade de agregar todas as marcas dentro daquela app. E não apenas a Waze. Portanto, consegues mexer em tudo de todas as marcas. Seja Tapu, seja Waze, seja Gove, seja lá o que for. Consegues controlar na app da Alexa. Com a app oficial destas lâmpadas, ou seja, com a app Waze. Aí, apenas consegues controlar as coisas que são Waze, ou então Philips, e nada mais. E então, é por isso que eu prefiro utilizar apenas a app da Alexa. Sendo que tu até podes não ter mais nenhuma marca, mas podes querer, daqui a algum tempo, comprar outras lâmpadas, ou uma extensão elétrica inteligente, ou seja lá o que for, de uma outra marca. E pronto, em vez de estares a ligar e desligar tudo no smartphone em apps diferentes, assim, tratas de fazer logo tudo com a app Alexa. E então, se tiveres uma coluna inteligente Echo, aí, mais justificado é apenas utilizar a app Alexa. Mas ainda duas notas. Repara que esta lâmpada, em particular, diz que é compatível com o protocolo Matter. Cada vez menos eu acho que isto seja importante, pelo menos para mim. O que é importante é que seja compatível com a Alexa ou com o Google Assistant, que é o caso de todas estas lâmpadas. Mas, por exemplo, para quem tem Apple, para quem tem iPhone, talvez isso seja conveniente. Outra coisa que a caixa indica é que ela tem tecnologia SpaceSense. Isto é uma espécie de detecção de movimentos. Podes configurar para desligar tudo quando não forem detectados movimentos durante mais de X minutos. Pode ser também o contrário, ou seja, as lâmpadas ligam-se quando um movimento for detectado. Aqui, eu gostava que fosse uma coisa assim mais instantânea, mas não é. Portanto, não é espetacular para evitar que à noite andes aos trambolhões na sala sem ver nada, porque não sabes onde é que está o interruptor. Também não é incrível para sinalizar movimentos suspeitos. Demora tempo demais. Nota é que, apesar de só esta caixa vir sinalizada com a tecnologia SpaceSense, o que a app explica é que basta que uma lâmpada tenha Bluetooth, e seja o Alexa ou o Philips, para que ela seja compatível com essa tecnologia. O que se passa é que isto do SpaceSense é um avanço recente, e as caixas, como são antigas, não referem isso. Mas, se quiseres ver se a lâmpada que estás a pensar em comprar, se terão, se serão ou não compatíveis com o SpaceSense, só tens de procurar pelo logotipo do Bluetooth, e é garantido que têm, desde que sejam Waze ou Philips, porque se não forem, se forem de outra marca qualquer, claro que o SpaceSense não vai funcionar, isto é um exclusivo da Waze e da Philips. E já agora, porque eu temo que possas estar a confundir-te, atenção que estas lâmpadas funcionam todas por Wi-Fi, ok? O Bluetooth de que falei agora e que está assim aqui patente, isto é apenas referente ao SpaceSense e à instalação inicial, nada mais. E digo isto porque deves, então, instalar estas lâmpadas apenas onde tiveres Wi-Fi, porque numa divisão onde o sinal Wi-Fi não chega, não dá para tirar partido de todas estas funcionalidades das lâmpadas inteligentes. E já agora, para fechar o capítulo desta lâmpada, eu quero só dizer que ela é, então, de casquilho largo, ou seja, ela é E27. E o mesmo se passa com esta lâmpada, que é aquela que me faltava falar. Em termos de brilho, ela faz 60 watts, a intensidade também é regulável, tanto na app como na Alexa, tal como na anterior também permite mudar a temperatura de quente para frio, quando está no branco. E esta é talvez a grande diferença, é que se as anteriores apenas faziam brancos e fazem brancos, esta é multicolor. Nota que tanto o foco como esta lâmpada maior têm versões multicor, mas como eu utilizo na sala, em candeeiros, não vale a pena começar a comprar multicor. Estas sim, esta eu acabei por optar por uma versão multicor da lâmpada, mas, repito, todas as outras também têm uma versão multicor. Mas pronto, voltando a esta, esta sim, esta sim é multicor, é cores, e claro, podes definir a cor tanto na app como na Alexa, e por voz, podes então mudar a cor e a intensidade dessa cor da lâmpada por voz. A app oficial permite também entrar numa série de registros dinâmicos, que mudam a cor de uma forma pré-definida, tens o modo festa, tens o modo natal e tens outros. Aí tanto podes definir a intensidade como então a velocidade com que as cores mudam de umas para as outras, ou passam de umas para as outras. Isto é algo que nem todas as lâmpadas deste tipo têm. Combinamos que não é algo que seja fundamental, mas pronto, numa festa, eu acho que pode dar muito jeito e anima muito mais essa festa do que se a luz for sempre um azul ou um roxo ou um verde estático. Se estiver sempre a mudar, é mais animado garantidamente. Podes também ver, para na app oficial, como na Alexa, se alguma lâmpada está ligada ou não. E mesmo que estejas em Tóquio, podes perfeitamente desligar alguma lâmpada que te tenhas esquecido em casa. Isso é bestialíssimo. E de resto, essa acho que é uma boa palavra para resumir a qualidade de todas estas lâmpadas Waze. Bestialíssimas. Principalmente tendo em conta o preço. Mais ainda se as encontrares com desconto, como é provável que te aconteça se passares pela Amazon. Ultimamente, estes equipamentos têm estado em salos e para ver se estares com sorte, para ver se essas ofertas se mantêm. Aquilo que eu recomendo que faças é que respeites os links que estão aqui em baixo. Só tens de clicar em mostrar mais. Estiveres no computador. Ou então vai ao primeiro dos comentários. Eu vou lá deixar afixado um comentário com todos os links para as lâmpadas. Estas de que falei, outras de que não falei. E também para algumas alternativas de outras marcas para comparares os preços. E agora sim, despeço-me, lembrando-te apenas para subscreveres o canal, para deixares um gosto neste vídeo também. E está feito. Um grande abraço. Tchau.